Olá pescador e pescadoras, cá vamos nós para mais uma pescaria e hoje venho-te desafiar para te juntares a nós, junto-te a nós, à nossa lista de e-mail, eu tenho uma lista de e-mails em que eu envio normalmente 2 e-mails por semana, com dicas para o pessoal, com os meus vídeos, com tudo o que eu estou a fazer em relação à pesca, todo este trabalho, dou sempre prioridade à minha lista de e-mails. Tudo o que eu estou a fazer de novo, agora estou com a ideia de fazer, por exemplo, uma live por semana, um vídeo ao vivo, onde vou responder às pessoas em direto, as pessoas podem fazer vídeos em direto e eu vou estar todas as semanas, uma vez, em direto, não sei quando, não sei como é que vai ser ainda, está tudo em estudo, mas a primeira coisa que eu faço é enviar um e-mail para a minha lista de e-mails. Para quem gosta de pesca de mar e quer estar a par, quem gosta dos meus vídeos, quem gosta do meu trabalho e não estás na minha lista de e-mails, aproveita, porque só temos a ganhar. Se o Manel começar a ser muito chato, a mandar 2 e-mails por semana, que não queres saber, é fácil, no fundo de cada e-mail, há de estar lá um linkzinho a dizer que não queres receber mais e-mails deste gajo, clicas lá e pronto, você também recebe os e-mails do Manel, é que não é nenhum, ou seja, não tens nada a partir. A maneira de receberes os meus e-mails, entras na minha lista, ainda é melhor, é fazeres o download do meu livro grátis. Eu tenho um livro, o Segredos de Pesca, os 6 erros que te impedem de apanhar peixe, com certeza, pelo menos, um deles deve estar a perder. Tu vens aqui abaixo, no fundo do vídeo, aqui para baixo, eu vou pôr um link com o meu e-book, o meu livro, e tu vais, para baixares o livro, para fazeres o download, basta colocares lá o e-mail, ao fazeres isso, eu fico com o teu e-mail e vou-te enviar 2 e-mails por semana, com as minhas dicas, com as minhas novidades e muitas surpresas ainda que para aí vêm. Se não quiseres, já tens o livro, podes enviar um e-mail para mim, para segredosdepesca.gmail.com a dizer que queres entrar na lista e o meto manualmente no teu e-mail na minha lista. Ok? Então, se não tens nada a perder, ganhas um livro grátis, se ainda não o leste, que é um despertar, para o pessoal se aperceber de quantas coisas fazes mal na pesca, para quem quer começar a perder. E pronto, era esse recado que eu queria dar-vos. Ah, e há vídeos que eu só mando para a minha lista de e-mails, há vídeos que não estão online, eu mando só por e-mail, só para o pessoal da lista. Mais uma, ok? Prontos, agora tem que ir para a pesca, esse apanho e os peixinhos para a sobra. Por isso, grande abraço!